Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo na Voz do Brasil desta terça-feira. Inaugurada hoje, a primeira casa da mulher brasileira em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para atender as vítimas de violência. No total, serão 27 em todo o país. Rio de Janeiro deve receber 350 mil turistas de outros países para as Olimpíadas de 2016. Maior avião já desenvolvido no Brasil faz seu primeiro voo. E ainda, governo e centrais sindicais voltam a dialogar sobre benefícios previdenciários e trabalhistas. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às sete da noite. Até lá!